Não surpreenda nada nesse momento O Espírito Santo já está aqui E Ele já está falando, Ele já está tocando muitos paraqueles Hoje Ele veio pra trazer Hoje Ele veio pra trazer Uma mudança, mudança de direções Mudança em situações que você não sabe como lidar Que você não sabe como resolver Mas Ele está falando, não é você que resolve, sou eu Então se renda, fique à vontade Aqui tem o carpete, venha, se renda, se ajoelhe, chore e saia correndo Fique à vontade Espírito, vem Quebranta o meu ser Espírito, vem Vem, faz o céu descer Vem, faz o céu descer Pai nosso Pai nosso No sul do céu No sul do céu Tô canto aqui No sul do céu Tô canto aqui Espírito, vem Vem, faz o céu descer Espírito, vem Espírito, vem Vem, faz o céu descer Espírito, vem Espírito Santo Vem, faz o céu descer Vem, faz o céu descer Vem, faz o céu descer A tua glória Oh, Espírito Santo Vem, faz o céu descer Que consome Tua presença Deus, eu me revo a Tua glória, a Tua glória Espírito Santo, vem com o fogo Me consome, me consome Em Tua presença, Deus, eu me revo a Tua glória, a Tua glória Em Tua glória, a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória Em Tua glória, a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa Ele queimar nessa noite Porque Ele vem com fogo E Ele vem queimando todas as nossas impurezas Ele vem pra queimar todo o pecado Ele vem pra tirar de nós tudo aquilo que Ele não quer Tudo aquilo que não é Dele E Ele vem pra queimar, pra nos limpar e nos tornar a geração que vai se levantar Que vai se levantar e levar o nome dEle no Brasil A geração que vai levantar o nome dEle no Brasil Que vai trazer a mudança no nosso país Então deixa Ele queimar nessa noite Deixa Ele queimar nos lugares mais profundos Aqueles lugares onde você não deixa ninguém mexer Aonde você guardou algo tão tão escondido que nem você quer lembrar Mas Ele veio hoje pra queimar tudo isso Queimar todo o entulho Queimar todo o trauma Queimar toda a palavra de maldição que lançaram sobre você Rasga o seu coração nessa noite Deixa Ele queimar todo o lixo Tudo isso que tem te impedido de chegar mais perto dEle Que tem impedido você de ser aquilo que Ele quer Que Ele deseja que você seja Queimar todo o lixo 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 Deixa o queima, deixa o queima Deixa o queima Deixa o queima, 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 deixa o queima Estamos no começo E nos aproximamos Provamos da Tua glória Você quer muito mais Chegamos ao momento Que o céu invade a terra O Pai responde aos filhos Que pedem muito mais E nós queremos mais Que recorre desta casa Para os povos um novo som E abre as portas De um novo tempo Abre o céu e faz o meu Em Tua presença Estamos satisfeitos Porém desesperados Por muito mais De Ti Muito mais De Ti Que recorre nesta casa Para os povos um novo som E abre as portas De um novo tempo Abre o céu e faz o meu Abre o céu e faz o meu Abre as portas De um novo tempo Abre o céu e faz o meu Abre o céu e faz o meu Cantamos Cantamos Abre o céu e faz o game Abre o céu e faz o meu Abre o céu e faz o meu Abre o céu andam Abre o céu e faz o meu Abre os céus, abre os céus Que ecoem nesta casa Vários casos, um bom som Abre as portas de Deus o tempo E faz chover E eu tô nesta casa Um novo som Abre as portas de Deus o tempo Abre os céus e faz chover Abre as portas de Deus o tempo Abre os céus, abre os céus Abre as portas de Deus o tempo 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 Oh Pai, transborda da Tua glória os corações aqui Oh Senhor, que cada coração aqui neste lugar Pai, que cada coração aqui neste lugar Senhor, seja rasgado pelo Teu poder, pela Tua glória Oh Espírito Santo Pai, nós sabemos os problemas, Pai, que nós temos passado Senhor, nós sabemos as lutas Senhor, nós sabemos, Senhor, as barreiras Senhor, nós sabemos tudo o que tem tentado impedir, Senhor O Teu agir nos corações aqui neste lugar Pai, nós oramos Nós oramos neste momento Senhor, por cada jovem aqui, Pai Nós oramos, Pai, por cada família, Senhor, aqui representada Oh Pai, nós não queremos só o Senhor cantar Nós não queremos só pular Nós queremos mais Nós queremos mais de Ti Queremos aprender do Teu amor Queremos aprender de quem Tu és E agora eu queria te desafiar Você pegar a pessoa que está do seu lado Pega essa pessoa que está do seu lado agora Dá a mão para ela aí, de dois em dois Pega na mão dessa pessoa E eu quero que você comece a orar com ela Eu quero que você comece a declarar a palavra de bênçãos Eu quero que você comece a declarar coisas maravilhosas do Espírito Santo Para essa pessoa Porque nós cremos Que nós estamos em família Então vamos colocar isso em prática Você é escolhido do Senhor Você é um missionário de Cristo aqui na terra Não pense que só porque você está aqui dentro Você não é assim Você é um missionário Porque Ele te entregou Ele te entregou a palavra É só você abrir a sua boca E declarar essa palavra A essa pessoa que está do seu lado A sua família Então agora abre a sua boca aí no seu lugar Comece a declarar palavras de amor Comece a declarar palavras de bênção Na vida do seu irmão Senhor Pai aqui nós estamos na tua presença Deus quebranta os nossos corações Rasga os corações aqui nessa noite Pai Que nós possamos Senhor Amar mais o nosso irmão Que nós possamos Senhor Nos colocar na brecha Senhor Pelos nossos irmãos Pai que nós possamos abençoar Que as palavras que saiam das nossas bocas Sejam palavras Senhor De amor Que sejam palavras Senhor De bênção Deus Que sejam palavras que venham do teu altar Que o teu Espírito Santo Venha fluir das nossas bocas Pai Senhor Que palavras de maldição Caiam por terra agora Em nome de Jesus Pai Que impedimento Senhor Que Senhor Lutas contrárias Caiam por terra aqui neste lugar Senhor Nós cremos que o teu Espírito Santo Já está vencendo aqui Senhor Que as doenças caiam Senhor Que as doenças sejam curadas Que milagres Senhor Aconteçam Pai Nós cremos nas tuas mãos Nós cremos na tua força Pai Senhor Nós queremos Queremos mais de ti Pai E esses jovens estão aqui Senhor Com as bocas Senhor Declarando Senhor Palavras de bênção Então vem neste lugar Senhor Enche este lugar Que nós Senhor Venhamos A nos derramar nos teus pés Que nós venhamos Senhor Nos prostrar a ti Deus Porque o teu amor vai além O teu amor vai além de quatro paredes O teu amor está em todos os lugares E que nós possamos Senhor Declarar neste amor Por onde passarmos Senhor Aonde estivermos Que ao nós pisarmos a planta dos nossos pés Vidas sejam transformadas através do teu Espírito Santo Senhor Senhor Vem e transborda aqui neste lugar Vem Senhor E transborda nas vidas Senhor Em nome de Jesus Vem Vem e transborda nas vidas Senhor E uma coisa vou pedir Vem e transborda nas vidas Senhor Neste lugar Todos os dias A minha vida Uma coisa Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Glória a Deus E agora nós vamos para um momento muito importante também do nosso culto Nós vamos para um momento das ofertas e dos dízimos Você que está nos visitando hoje Fique à vontade Não é um momento obrigatório Esse é um momento que nós entendemos Que nós só devolvemos aquilo que o Senhor tem nos abençoado todos os dias Se você quiser se sentar aí por um minuto Para separar aí o seu dízimo, a sua oferta Fique à vontade Os nossos voluntários estão aqui na frente Se você precisar passar o cartão Pessoal toca as maquininhas aqui Não precisa se levantar Pode ficar no seu lugar O pessoal vai até você Não separa aí o seu dízimo A sua oferta Não se esqueça Tudo o que você recebe Tudo o que você tem Todas as portas que estão se abrindo E até mesmo aquelas que ainda estão fechadas Mas vão se abrir O Senhor Jesus tem colocado na sua frente Então se você está precisando de uma porta de emprego Se você está precisando de algo do Senhor Jesus More com fé Entregue de verdade De coração Porque Ele quer te abençoar Só você querer Vamos orar Senhor, obrigado Senhor, nós te agradecemos Pelas Tuas maravilhas Te agradecemos pelo Teu amor, Pai Senhor, obrigado, Senhor Pelas ofertas, pelos dízimos Senhor, obrigado Pela provisão que o Senhor tem nos entregue Obrigado, Senhor Pelo Teu amor e a Tua misericórdia Senhor, nós oramos Por aqueles que vão dar, Senhor Aqueles que não tem Senhor, abre as portas, Pai Abre as portas, Senhor De emprego, Senhor De um novo caminho, Pai Senhor Nós Te entregamos Tudo, Senhor Que temos Tudo o que somos Em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Deus te abençoe, acharei confronto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços eu descanso, em teus braços eu descanso. 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 En teus braços eu descanso. Em teus braços eu descanso. Amém. 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 Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Deus me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Deus Só quero, só quero ver você 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 Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Eu só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Eu só quero, eu só quero ver você Você me leva Eu quero ver Eu quero ver O Deus me leva Você me leva E mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Jesus me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Tua face Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Tua face 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 Jesus, nós queremos ver Jesus, tua face basta, tua face é suficiente, como Estevão, sendo apedrejado, mas porque te viu, porque te contemplou, pode render graças, pode perdoar, pode interceder pelos seus algozes, por causa da visão da tua face, por causa da revelação da tua majestade, isso nos basta, isso nos basta, isso nos basta, nós queremos te ver, nós queremos te ver, Só quero, só quero, ver você, só quero, 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 só Você Só quero, só quero Ver 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 você Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Jesus, Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua força Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua força Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória O rei da glória Eu abro meu coração O rei da glória O rei da glória é Jesus Jesus Ele é o rei 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 Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para te ver, para te ver, te contemplar, Jesus, 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 você pode tomar o seu assento? Convido a você, a vir comigo, no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, nós leremos a partir do verso 15. Gênesis 50, a partir do verso 15, diz assim. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É possível que tenha ódio de nós. É possível que José tenha ódio de nós. Certamente, nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José. O seu pai, antes de morrer. O seu pai. Antes de morrer, ordenou o seguinte. É isto que vocês dirão a José. Perdoe, por favor. A transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram. Porque eles fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus, de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram. Eis-nos aqui. Somos seus servos. Mas, José respondeu. Não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim, José consolou a seus irmãos e lhes falou ao coração. Como vocês sabem, hoje é o segundo sermão da nossa série. Semana passada, a gente pensou um pouco sobre amor, sobre fé, aliás. E hoje, eu quero pensar com vocês um pouco sobre amor. Mas, antes da gente entrar nas aplicações, nas lições que esse texto pode nos dar, eu queria que a gente imaginasse ou voltasse um pouco para trás e refletisse para que a gente visse essa situação que a gente leu de José e de seus irmãos a partir de uma história um pouco maior. Não é de longe, não é de hoje que família é um problema. E se você viveu um pouco, pensou um pouco, sofreu um pouco, já passou de uma certa idade, você deve ter constatado como as famílias são problemáticas, como o relacionamento familiar é confuso, é entremeado de mágoas, de mazelas, de traumas. E antes que a gente reflita... Vou deixar para vocês, e para não cansar muito, a gente vai voltar ao pai, apenas. Isaac. Aliás, o vô. Isaac. Isaac e sua esposa, Rebeca. Depois de 20 anos, 20 anos de esterilidade, tentando engravidar, Rebeca finalmente ficou grávida. 20 anos. Quantas conversas será que Isaac e Rebeca tiveram durante esses anos? Fazem 4 anos que eu tento, eu e minha esposa tentamos, gerar um filho. Eu fico imaginando a quantidade de coisas que se carrega por 20. 20 anos. 20 anos tomando café da manhã, sem a criança. 20 anos comemorando o aniversário de casamento, sem a criança. 20 anos lembrando do primeiro beijo, sem a criança. 20 anos. 20 anos. 21 anos. 21 anos. Então, finalmente acontece. Depois de tanto esperar pela promessa de Deus, finalmente. Mas os bebês lutavam dentro do ventre. Ainda dentro da barriga da mãe, as crianças brigavam. Isso durou a vida inteira deles. Quando eles estavam nascendo, não houve trégua. Jacó saiu depois de Esaú, agarrado em seu calcanhar. E esse antagonismo foi se desenvolvendo nas suas personalidades. Jacó era caseiro, era calculista. e Esaú era um homem do campo, era ativo. E um dia, Jacó tira a vantagem da fome do irmão, do temperamento do seu irmão, e o engana, o faz vender o seu direito de primogenitura. Mas, para frente, Esaú se casa com duas mulheres, o que por si só já era ruim. Essas mulheres eram cananeias, de um povo que a Bíblia sempre se refere como um povo que odiava ao Senhor. E lá no capítulo 26 de Gênesis, no verso 34 e 35, Moisés diz que as esposas de Esaú amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Abraão, o bisavô, ele tinha se preocupado com a possibilidade de que Isaac não se casasse com uma moça cananeia. Por isso que capítulos antes, ele chama o seu servo, faz o seu servo jurar que iria à casa da parentela dele e escolheria uma boa esposa para Isaac. Mas, por que Isaac não se preocupou em guiar seu filho para um bom casamento? Por que Isaac não sentou com o Esaú e ensinou? Não é só você que reclama que o seu pai não te ensinou nada. No leito de morte, Isaac desafia as convenções sociais da época e demonstra total tendenciosidade para com o Esaú, seu filho preferido. Esaú era o preferido, imagina se não fosse. quando os patriarcas dessa época sabiam que iriam morrer, eles chamavam todos os seus filhos e davam uma bênção para cada um. Mas Isaac, talvez por conta do remorso do casamento de Esaú com as mulheres, chama apenas Esaú sorrateiramente sorrateiramente a fim de abençoar apenas Esaú, que era seu preferido. Mas Rebeca preferia Jacó. E mais uma vez acontece engano e mentira. Jacó passa a frente, se passa por Esaú e toma a bênção. E por causa disso, Rebeca e Jacó nunca mais se viram. Nunca mais se viram. esse quadro de tristeza parece que vai aumentando. 20 anos esperando uma promessa. As crianças nascem, mas já no ventre as crianças brigam e elas passam a vida inteira brigando. Elas passam a vida inteira se perseguindo, se enganando, mentindo. e os pais passam a vida inteira junto com esses garotos, um preferindo um ao outro. Um tomando partido do outro. Mentira em cima de mentira, engano em cima de engano, raiva em cima de raiva. Devia ser uma família muito boa para se crescer. e Jacó foge e nunca mais vê sua mãe. No meio dessa fuga, Deus encontra Jacó a primeira vez e promete coisas a ele. Ele que tinha vivido essa vida de mentira, essa vida de engano, toda essa situação de tensão familiar, foge, nunca mais veria a mãe, estava totalmente sem perspectiva e ele encontra Deus. E Deus fala com ele. Deus promete coisas a ele. Ele vê uma visão celestial de anjos descendo e subindo. E o que acontece depois que Jacó encontra Deus? Ele vai para a casa de seu tio Labão. que era desonesto e avarento. E Jacó se apaixona pela filha dele, Raquel. Então, Jacó pede Raquel em casamento a Labão. E nessa época, normalmente, o noivado era pago com o preço da noiva, um presente de casamento, um dote, dado ou pela família do noivo ou pelo próprio noivo. Mas, Jacó não tinha dinheiro. Jacó não tinha o apoio da família. Jacó não tinha condições de pagar o dote, que era costume. Então, ele se oferece. Ele se ofereceu para trabalhar sete anos para ter a mão de Raquel. A gente não sabe muito como era a cerimônia de casamento nessa época. Isso provavelmente era uma festa que durava uns sete dias para amigos e para parentes. E na primeira noite, a noiva com o rosto coberto por um véu era trazida ao marido no fim da festa, no fim dessa primeira noite de festa. e a mistura de escuridão, véu e álcool deve ter deixado Jacó meio atrapalhado. E ele é enganado. Ele recebe a outra filha. Ele briga com seu sogro. Seu sogro faz uma meia-culpa. Fala que ele pode trabalhar mais sete anos para receber Raquel. Então, provavelmente ele recebe Lia como sua esposa e uma semana depois recebe Raquel como sua esposa e trabalha sete anos. Jacó não esperou quatorze anos para casar com Raquel. Ele esperou apenas sete e depois trabalhou mais sete. E junto com as esposas vão as servas. E no fim das contas Jacó fica com quatro mulheres. Lia e sua escrava Zilpa e sua escrava Bila. E já como ele foi enganado e levado a casar-se com Lia, Jacó nunca amou Lia e nunca amou os filhos de Lia. Lia estava desesperada para conseguir o amor e o carinho de Jacó, mas nunca conseguiu. do outro lado, Raquel estava morrendo de ciúmes porque Lia dava filhos a Jacó e ela não. Então Raquel apela para a escrava, dá a escrava para Jacó para que a filha que viesse daquela relação fosse dela. Lia fica com ciúme e faz o mesmo. e só depois disso é que Raquel finalmente tem filhos. Então nós temos os filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Em seguida nós temos os filhos de Bila, a escrava de Raquel, Dan e Naftal. Em seguida os filhos de Zilpa, a escrava de Lia, Gade e Aser. Depois Lia tem mais alguns filhos, Issacar, Zebulon e Dinah, que é a única menina. E finalmente Raquel tem José e Benjamin. Passados os anos na casa de Labão, Jacó pede para ir embora. Não aguenta mais ficar naquele lugar trabalhando de graça ou pagando para receber, pagando a dívida. mas Labão não quer que ele vai, porque era lucrativo para Labão o serviço de Jacó. Mas os filhos de Labão não gostam de Jacó também, toda aquela relação familiar é extremamente confusa, doentia, traumática, cheia de opressão. Labão e seus filhos estão causando muitos problemas a Jacó. Então, Jacó com quatro esposas, treze filhos e um grande número de gados graúdos e miúdos foge. No meio do caminho ele encontra Esaú e se reconcilia com Esaú. preste atenção, ele vive 20 anos, aliás, por 20 anos, Isaac e Rebeca sofrem, esperando o nascimento de um filho, os filhos nascem, mas eles não se dão bem, eles crescem num lar carregado de mentira, antagonismo e engano, e por conta de uma dessas mentiras, Jacó foge e nunca mais vê sua mãe, ele está ruim, ele está mal, ele está perdido, e o que acontece no caminho? Uma coisa boa, ele encontra Deus, e Deus faz promessas para ele, Deus fala com ele, e ele vê coisas lindas, e o que acontece depois? Desgraça, mentira e opressão, por anos, e mais uma vez, Jacó faz o que? Foge, e então finalmente acontece uma coisa boa, o que acontece? Ele encontra seu irmão, ele estava morrendo de medo de encontrar seu irmão, ele enviou uma série de comitivas com vários presentes para tentar apaziguar a ira de Esaú, e aí de repente ele encontra Esaú e descobre que Esaú não está bravo com ele, então ele vai viver na terra de amor, mas essa feliz coexistência entre Jacó, a reconciliação com seu irmão, e onde ele habitava ali com os habitantes daquela terra, essa vida feliz e pacata é destruída por um incidente chocante, Jacó havia sobrevivido por 20 anos difíceis em Padam Aram, na casa de seu sogro Labão, também seu tio, e com bastante dificuldade havia escapado das garras dele, teve encontro feliz com seu irmão, estava de volta em Canaã, a terra da promessa, mas agora seu futuro ali foi posto no mais terrível perigo, Dinah, sua única filha foi abusada, sexualmente vilipendiada, e e de quem é a culpa, Dinah não devia estar tão familiarizada assim com as mulheres da terra, lá em Gênesis 34 onde essa história é contada diz que Dinah saiu para curtir a tarde o chá com as amigas, só que ela não deveria ser tão amiga dessas mulheres da terra, socializar com os cananeus podia levar a casamentos mistos, o que era desaconselhado, Siquem, o abusador pega essa garota e a força, a estupra, mas depois do estupro ele se apaixona por Dinah, então vai falar com seu pai e o pai de Siquem vai falar com Jacó, mas Jacó não parece nem um pouco preocupado com o destino de Dinah, porque afinal de contas ela era filha de Lia, e Jacó não dava atenção para Lia nem para seus filhos, os irmãos de Dinah vendo o descaso do pai com aquela situação eles ficam ainda mais amargurados e chocados com a situação da irmã e com a indiferença do pai a reação deles foi se o nosso pai não defende a nossa irmã nós vamos fazer isso então o pai disse quem estava ali tentando convencer Jacó a deixar com que Dinah se casasse com ele Jacó cede devido a todos os benefícios sociais e financeiros envolvidos mas então os filhos de Jacó falaram não mas espera aí para que vocês se casem com as nossas filhas para que nós nos misturemos é preciso que vocês se circundem se você não sabe o que é circuncisão pergunte para alguém do seu lado se ele não souber no fim do culto você me procure então todos os homens dessa cidade vão ser circuncidados para que esse casamento aconteça se você não sabe o que é circuncisão para que não entre em detalhes mas apenas saiba que isso deixou todos aqueles homens fracos todos os guerreiros todos os policiais os guardas os pais de família todos eles tiveram uma noite mal dormida então dois dos irmãos de diná de madrugada se levantam entram entram naquela cidade e assassinam todos os homens eles matam todos os homens daquela cidade inclusive Siquem o abusador de sua irmã e seu pai eles saqueiam a cidade eles roubam tudo e eles levam mulheres e crianças dos homens que eles mataram como escravos e Jacó simplesmente critica a ação desses filhos pelo fato de colocarem a vida dele em risco se quem havia tratado diná como prostituta e Jacó por querer uma recompensa financeira estava tratando sua filha do mesmo modo seus filhos fazem uma coisa terrível e a única coisa que preocupa Jacó é que o sossego dele acabou e no capítulo seguinte 35 de Gênesis a esposa amada e preferida de Jacó morre Jacó morre quando Jacó morre quando Raquel morre desculpa quando Raquel morre Rubem seu filho mais velho filho de Lia ele pega Bila que era escrava de Raquel e violenta Bila e tem relações sexuais com ela talvez para impedir que ela se tornasse a preferida e reivindicar a liderança da família pela lei da época isso exigia pena de morte e Jacó não fez nada absolutamente nada mas não há dúvidas de que esse incidente minou ainda mais o relacionamento de Jacó com os filhos de Lia sempre um grande período de tormento e uma coisa boa de repente mais um grande período de tormento e uma coisa boa de repente mais desgraça e aí tem José o garoto o homem do texto que nós lemos os filhos de Lia e os filhos das escravas não eram amadas por Jacó nem os filhos nem as mães Jacó amava apenas Raquel José e Benjamin e o favoritismo do pai talvez misturado com a arrogância da adolescência arrogância juvenil foram demais para os irmãos de José José revelava coisas ruins de seus irmãos para Jacó e Jacó deu para José uma túnica especial uma roupa como um sinal do seu amor José tinha sonhos ele provavelmente era bonito muito bonito porque a filha de um capitão egípcio não se interessaria por qualquer um então os irmãos dele decidem matá-lo vamos matar José mas o dinheiro fez eles mudarem de ideia quando eles iam matar José eles viram uma caravana de vendedores de compradores passando então eles venderam José por vinte ciclos vinte ciclos eram três anos de um salário de pastor eles eram pastores venderam o irmão por três anos de salário então os irmãos de José dizem a Jacó que ele havia morrido e José fica arrasado Jacó fica arrasado Isaac e Rebeca tem vinte anos de uma existência angustiante esperando a promessa a promessa vem mas não veio como eles esperaram os filhos não se dão bem Isaac gosta de Isaú Rebeca gosta de Jacó e eles vivem nesse clima em família até que finalmente acontece uma tragédia Jacó foge nunca mais vê seus pais passa anos terríveis também em família sendo enganado foge de novo consegue um pouco de sossego acontece mais um acontecimento terrível no meio da família e Jacó tem que ir embora a sua esposa preferida morre e logo em seguida seu filho preferido a família ficou ainda mais dividida enquanto isso José se torna escravo no Egito uma coisa muito ruim aconteceu com José de repente uma coisa boa ele vira responsável pela residência de alguém importante no Egito só que aí a mulher desse sujeito tenta alguma coisa com José José resiste e ele vai ser preso a esposa de Potifar incrimina José provavelmente Potifar não acreditou tanto na mulher porque se ele tivesse acreditado 100% na esposa dele a pena para esse tipo de coisa era a morte no Egito mas como José foi só preso provavelmente Potifar não confiava tanto assim na mulher mas enfim José está preso e ele de novo sente o gosto da esperança quando ele interpreta os sonhos daqueles dois companheiros de prisão quando o líder da prisão coloca ele para ajudá-lo mas aí ele continua sofrendo decepções então de repente os anos de escravidão de José e a prisão tiveram fim abrupto José rapidamente foi tirado da prisão e levado à presença de faraó e não era só o ambiente que havia mudado o adolescente ousado e arrogante que aborrecia seus irmãos havia se tornado um vaso de humildade ponderação e sabedoria o vale mudou o caráter e a personalidade de José então José interpreta o sonho de faraó como vocês sabem vira o governador do Egito e então vem uma grande fome Jacó lá na sua terra tendo vivido toda essa vida terrível perdeu a sua esposa perde seu filho e agora fome quando ele está velho fome então seus filhos são enviados para o Egito a fim de comprar comida quando eles chegam José os reconhece eles têm uma audiência com José José prende um dos irmãos manda os outros embora com a comida mas esconde prata no meio da comida deles eles voltam e relatam para Jacó vocês acham que Jacó pensou o que quando viu toda aquela prata no meio da comida venderam mais um filho meu os irmãos eles percebem a semelhança com o que eles tinham feito com José com o que está acontecendo agora com eles então o sentimento de culpa os leva a entender aquilo como um juízo de Deus de novo os irmãos de José vão ter que voltar para casa e explicar porque tem um filho faltando Jacó não aceita enviar o caçula como José estava pedindo no Egito quando vê a prata na bagagem deles desconfia amargura vindo à tona muita amargura muito ressentimento muito trauma mas aí a fome vai apertando e eles vão para o Egito mais uma vez e levam o beijamim tudo que acontecia deixavam os irmãos de José sempre com medo suas consciências atribuladas cheias de culpa interpretavam tudo aquilo como como juízo Deus está pesando a mão então acontece um monte de coisa eles José finalmente se revela chama o pai eles vão morar no Egito e aí Jacó morre Jacó morre quando Jacó morre a gente chega no nosso texto os irmãos de José pensam o seguinte José nos tratou bem porque Jacó estava vivo mas agora que Jacó morreu o que será que José vai fazer com a gente e é muito interessante que eles chegam para José e eles dizem o seu pai eles não falam Jacó eles não falam o nosso o nosso pai eles dizem o seu pai falou para para você perdoar a gente e José chora ele chora ele perdoa seus irmãos ele disse que está tudo bem e que vai cuidar deles e dos seus filhos você deve estar pensando o que isso tem a ver com Bird Box com amor e com o objetivo da nossa série quando eu e o Daniel conversamos sobre sobre essa série o que a tônica da nossa conversa o que afligia o nosso coração durante a conversa foi as coisas são muito complicadas hoje o emocional da maioria das pessoas é sempre muito machucado muito carregado as pessoas falam o tempo inteiro de suicídio elas não conseguem lidar com as emoções elas não conseguem se relacionar os relacionamentos são terríveis vamos vamos pensar a partir desse filme da escritura respostas bíblicas para esses dilemas e diante desse quadro todo da família de Jacó primeiro com seus pais os avós de José Isaac e Rebeca depois Jacó suas esposas aquela confusão toda uma vida inteira de desgraça de mentira de mágoa de trauma como é que a gente vive no meio disso tudo como é que a gente lida com essa quantidade de emoções como é que a gente gerencia tanta dificuldade tanta desesperança e é terrível eu acho esses esses eventos marcantes na vida de Jacó e de José que acontece um monte de coisa ruim de repente acontece uma coisa boa e eles sentem o sabor da esperança eles sentem é como sentir eu subir agora lá em cima para resolver um negócio eu senti o cheiro do bacon mas eu não pude comer você sente o sabor da esperança mas de repente acontece mais desgraça e é desgraça sobre desgraça e quando você acha que a coisa está ficando boa de repente a coisa fica pior como é que se lida com uma família assim como é que se lida com pais assim com mães com irmãos com traumas familiares com água acumulada uma coisa que eu sempre digo quando aconselho casais e foi algo que eu combinei com a minha esposa a gente imagina o casamento como uma casa uma casa grande e toda casa grande tem um quartinho onde a gente guarda tranqueira quem tem um quartinho de tranqueira em casa todo mundo tem um canto na casa que você guarda tranqueira o problema é que tu vai guardando tranqueira e vai guardando e vai guardando e vai guardando de repente tem tanta tranqueira que tu não sabe gerenciar mais aquilo as vezes o relacionamento é mais ou menos assim o nosso relacionamento é essa casa os nossos relacionamentos familiares conjugais na igreja é essa casa grande que tem um cantinho da bagunça e quando acontece alguma coisa e a gente não resolve a gente coloca entulho nesse quartinho e vai acontecendo coisa e vai acontecendo coisa e de repente tem tanto entulho tanto entulho tanto entulho que a única coisa que você quer fazer é mudar de casa não dá mais para gerenciar agora José chora José chora por que que ele chora? porque José conseguiu lidar com isso José José conseguiu viver no meio dessa zona José conseguiu gerenciar suas emoções gerenciar seus traumas seus erros aquilo que tinha que ele tinha feito de errado mas conseguiu gerenciar e processar todo o mal que a família dele fez por ele processar as coisas que vinham desde lá dos seus avós José lida com tudo isso José cresce José amadurece e quando ele contempla os seus irmãos ainda esmagados por conta de todos aqueles sentimentos por conta de todos aqueles acontecimentos eles estão perdidos eles estão ainda cheios de culpa totalmente amargurados totalmente perdidos ele vê os irmãos assim e porque ele conseguiu gerenciar seu próprio coração e ele vê os seus irmãos naquele estado ele tem compaixão e ele chora agora como é que José conseguiu processar isso nós sofremos muito menos muito menos e a gente não consegue processar essas coisas o intuito da nossa série não é às vezes os pastores eles têm muito medo de falar dessas coisas essas coisas que lidam muito com as emoções parece que existem áreas do conhecimento que lidam melhor com isso o caso por exemplo a psicologia então eu não quero aqui falar como psicólogo eu não sou eu não quero aqui falar como um coach porque eu também não sou eu quero aqui falar como um pastor como um teólogo e como um filósofo que é o que eu sou porque a psicologia tem suas contribuições mas a gente tem que parar de ter medo a teologia também tem seu lugar de fala a bíblia tem seu lugar de fala existe revelação de Deus consolo de Deus através da psicologia existe eu aprecio eu admiro eu respeito e tem o seu lugar mas eu quero esquecer um pouco a psicologia aqui nem vou tentar falar como psicólogo e eu quero pensar com vocês como um pastor como um teólogo o que que a bíblia tem para para nos dizer sobre isso como é que José gerencia essas coisas todas a nossa personagem no início do filme ela ela é suicida ela está desgostosa da vida ela mora numa casa e ela não quer nem sair dessa casa ela só fica lá pintando e amargurando a vida dela e amargurando inclusive a gravidez de alguém que ela nem gostava direito e que fez mal para ela e ela vive vive nisso amargurando o que aconteceu com ela alimentando o ressentimento então a irmã dela chega em casa fala para ela você tem que sair não sei o que vamos lá no hospital você tem que fazer o exame e tal ela vai para o hospital e ela lida com um descaso com o feto ela não gosta da criança ela não gosta de viver ela não vê sentido na vida ela tem tendências suicidas ela é uma amargurada ela é uma ressentida ela não consegue gerenciar suas emoções e no decorrer do filme ela vira líder no decorrer do filme ela cresce no decorrer do filme ela conduz um grupo de pessoas para a segurança e uma das coisas que fez com que ela lidasse com essas coisas foi o fato dela escolher não ver e foi explorado no passado a fé como é que a gente lida com essas coisas com fé a gente precisa ter fé Gênesis 1 1 no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus haja luz o que Deus está vendo? trevas e caos mas o que que ele diz? luz o que que você está vendo? a gente tem que seguir Deus escolha não ver o caos escolha não ver a treva olhe para Deus que é o pai das luzes que nunca mudam foi o que nós falamos aqui como a gente lida com emoções como a gente amadurece como a gente gerencia como é que a gente vive nesse mundo louco nesse mundo caído cheio de tragédia como é que a gente faz isso? com fé com fé com fé na palavra de Deus não olhe para as circunstâncias ouça a palavra de Deus decida pôr uma venda nos olhos e caminhar só com a voz de Deus no ouvido mas e segundo lugar o primeiro fundamento do cristianismo é a fé qual que é o segundo fundamento do cristianismo amor amor como é que essa mulher conseguiu força? como é que essa mulher conseguiu gerenciar os problemas? como é que essa mulher conseguiu gerenciar amargura? gerenciar o ressentimento? escolhendo amar escolhendo proteger escolhendo participar de um grupo escolhendo se relacionar escolhendo tentar de novo se relacionar mais uma vez como é que José lida com as emoções? como é que José lida com as tragédias? como é que José lida com tudo que fizeram com ele com todos os traumas que ele carregava com os próprios erros que ele cometeu decidindo cuidar dos seus irmãos decidindo cuidar dos seus irmãos o que que isso nos ensina o que que a história de José e esse filme nos ensina que sozinho não rola sozinho não vai dar não a gente tem que viver em comunidade quando Jesus estava angustiado de alma profundamente até a morte o que que ele fez? ele chamou Pedro Tiago João olhou para a cara deles e falou velho eu estou mal não está rolando eu estou angustiado fiquem aqui comigo e orem comigo eles oraram não eles dormiram se alguém chama você e fala que está angustiado até a morte e pede para você ficar um pouco com ela tu vai dormir? tu vai dormir? tu se considera um bom amigo? um bom amigo não dorme né? e o amigo que dorme que tipo de amigo era Pedro Tiago e João que tipo de amigo é esse? que eu estou mal que eu estou arrebentado e pô eu sou Jesus eu sou forte eu tenho poder sobre o mar sobre o vento eu falo para eles ficarem quietos e eles ficam eu subo no monte com esses três caras eu me transfiguro e eles veem meu corpo glorificado e eles ficam tão maravilhados que eles falam vamos ficar aqui vamos armar uma barraca para cada um aqui a gente fica aqui porque está bom eu ensino esses caras eu revelo a escritura eu ensino e de repente eu viro para esses caras e falam eu estou ruim eu estou angustiado até a morte sendo que eu semanas antes eu falei que ia morrer e eu eu chego para esses caras e digo eu estou mal sendo quem eu sou tendo feito o que eu fiz no mínimo aqueles caras deviam pensar alguma coisa está muito errada como é que o cara que fala para o vento e o mar e eles ficam quietos como é que o cara que ressuscitou o morto de quatro dias como é que esse cara vira para mim esse cara que eu vi lá no monte brilhando transfigurando como é que ele vira para mim e fala que ele está angustiado até a morte a coisa deve estar muito ruim se eu amo esse cara eu preciso ficar com ele eu preciso pelo menos ser um ombro para ele eu não vou conseguir resolver nada mas eu tenho que ficar com ele mas não é isso que Pedro Tiago e João fazem eles dormem eles dormem e Jesus chora Jesus soa sangue e quando ele volta ele encontra os seus amigos aquele que eles queriam por perto dormindo ele sabe o que ele faz ele levanta eles acorda não culpa não julga não humilha não fala com ressentimento não ele ama ele decide amar ele decide preparar o coração daqueles caras pelo que estava vindo se as pessoas da igreja são ruins se aqueles se os pastores não estão sabendo lidar com direito com seu problema se alguma coisa aconteceu e alguém te feriu quem diz que é para você sair de perto dessas pessoas quem diz que é para você parar de se relacionar com as pessoas nós fomos chamados para viver em comunidade você tem que continuar insistindo nas pessoas amando as pessoas foi assim que José foi assim que Jesus e foi assim que essa mulher lidou com seus problemas lidou com seus dilemas lidou com a sua própria vontade de morrer como é que eu lido com a minha vontade de morrer com a minha vontade de tirar minha própria vida você tem vontade de morrer então dê sua vida por alguém sirva viva em comunidade não desista das pessoas não desista nós fomos a nossa identidade ela só acontece plenamente quando a gente vive para o outro quando a gente vive num círculo social e só um parêntese aqui isso não é o tema da conversa mas a gente pode esclarecer a nossa geração confunde muito principalmente os eles confundem comunhão cristã eles confundem amizade e bons relacionamentos entenda de uma vez por toda comunhão cristã não é amizade não é você é amigo de todo mundo que está aqui não mas você pode ter comunhão cristã com todo mundo que está aqui por que comunhão é ter algo em comum fé no Cristo esperança no Cristo amor no Cristo é isso que nós temos em comum comunhão cristã é estar perto de Cristo quanto mais perto de Cristo mais perto um dos outros isso é comunhão na igreja não vai dar para todo mundo ser amigo aqui é impossível o círculo íntimo é sempre pequeno Jesus 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 andava com setenta Jesus andava com doze Jesus andava com cento e vinte mas ele queria três por perto pare de confundir comunhão cristã com amizade e exigir que todo mundo seja seu amigo isso não existe comunhão cristã é uma coisa é uma categoria amizade é outra e os seus amigos vão sempre dar para contar nos dedos de uma mão só você pode ter bons relacionamentos você pode amar muitas pessoas você pode servir muitas pessoas você pode influenciar muitas pessoas mas amizades sempre serão poucas se você não aprender a lidar com isso você sempre vai achar que todo mundo está te devendo algo todo mundo está te devendo amor todo mundo está te devendo respeito todo mundo está te devendo companheirismo ah eles saíram e não me chamaram partire muda isso na sua cabeça não é você quem tem que ser servido é você quem tem que servir você quer aprender a lidar com suas emoções você quer vencer os pensamentos de morte então sirva viva em comunidade pare de exigir o amor dos outros pare com isso e tem uma outra coisa que é confundida também que é a brotheragem tem igreja onde todo mundo é tão brother é tão brother que ninguém se corrige mais ninguém fala mais nada eles se encobrem o sujeito apronta uma e não pastor não foi isso que aconteceu não na verdade foi um negócio assim isso também não é amizade isso é brotheragem e brotheragem não tem nada a ver com o reino amigos se confrontam e cristãos que vivem em comunhão cristã se confrontam essas chaves precisam mudar você quer uma sugestão mais prática? arrume um serviço voluntário vai servir alguém quem me conhece sabe que eu sou meio precoce comecei a fazer as coisas muito cedo e muito cedo eu comecei a me angustiar e quando eu tinha 13 anos de idade eu tentei me matar tomei um um bocado de remédio e dormi por uns três dias depois vomitei e dormi por um bocado de tempo e sabe o que me ajudou? um coral de crianças numa comunidade periférica por dois anos eu caminhei com um coral de crianças brisinha assim eles não cantavam eles berravam era horrível às vezes eu andava 20 quilômetros a pé para dar aula para essas crianças quem é que estava comigo? Pedro era você que estava comigo quando encontrei aquele brother na estação de metrô? que dia que foi? sexta? quinta acho que foi quinta voltando do curso de teologia é isso era o Thomas que estava comigo aquele guri que está indo para os Estados Unidos estudar em uma das melhores universidades de música do mundo era meu aluno no coral infantil lá na na favelinha você quer lidar com seus temores? quer lidar com seus dilemas? faça alguma coisa para alguém sirva alguém dê seu tempo para alguém dê seu talento para alguém dê seu homo para alguém sirva o que que Jesus fez quando estava na sua hora mais angustiosa de morte? ele foi lá e fez o que tinha que fazer o que que Jesus fez? decidiu cuidar de seus irmãos como é que a gente vive nesse mundo de caos e fica bem e fica pleno e fica constante primeiro com fé segundo com amor desenvolva o altruísmo desenvolva a abnegação esse não é um sentimento que vai surgir no seu coração e vai te dar vontade de fazer não mesmo sem vontade entenda que isso é um princípio do reino e isso é um princípio de saúde para sua própria vida levante a bunda da cadeira e comece a servir alguém não interessa se você está sentindo ou não a gente falou sobre isso no pré-culto hoje a gente tem que sair desse cristianismo estético onde tudo é sentimento onde tudo é emocionalismo e entrar num cristianismo também de decisões não interessa se você está sentindo ou não você tem que fazer vai fazer bem para você se você fizer então faça tome uma atitude e faça sabe o que eu acho lindo cara quando a gente vai para as tribos de Israel quais os nomes das tribos de Israel são os nomes dos filhos de Jacó certo só que tem dois dois sujeitos lá que não são filhos de Jacó Manassés e Efraim Manassés e Efraim eram filhos de quem? eram filhos de José mas eles ficaram como sendo filhos de Jacó Jacó recebeu os filhos de José como seus filhos sabe o que quer dizer? eu sei que você foi um mau pai eu sei Jacó mas eu acredito que a graça é capaz de restaurar então toma aqui meus filhos cuida deles eles vão levar o seu nome não o meu sabe o que é isso? canalize sua dor em favor do outro canalize sua dor em favor do outro no início do filme nós vemos uma mulher totalmente perdida com pensamentos de morte e conforme ela vai se relacionando ela encontra uma mulher também da grávida que precisa de ajuda e ela ajuda aquela mulher e ela fica com o filho dela porque a mulher morreu ela encontra pessoas que precisam de ajuda e ela começa a servir essas pessoas ela começa a cuidar essas pessoas e ela fica com um filho que era dela com um filho que era da outra ela fica com duas crianças os relacionamentos de amor vão te salvar o seu serviço de amor vai te salvar vai te tirar disso levante-se ela aponta para uma história muito mais importante muito mais central muito mais sublime José era o filho querido Jesus é o filho unigênito e amado do pai José foi para uma terra distante Jesus abriu mão de sua glória e do seu direito e foi para uma terra distante José foi obediente e não murmurou Jesus foi obediente até a morte e permaneceu sem reclamar José chorou chorou Jesus chorou José à direita do faraó perdoou aqueles que o traíram Jesus Jesus a direita do pai tendo todo o poder perdoou aqueles que o traíram entenda é tudo sobre Jesus e a história de Jesus não é só um exemplo porque ele abriu o caminho ele concede graça para que a gente faça o mesmo feche seus olhos oh Jesus contempla esse coração concede graça a esse coração machucado revela esse amor revela esse amor revela esse amor gera cura gera cura gera cura gera restauração gera transformação tira o fardo alivia os ombros alivia o cansado alivia 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 oh Jesus é tudo sobre você é sobre o seu nascimento é sobre a sua vida é sobre a sua morte é sobre a sua ressurreição é sobre a sua ascensão sobre a sua intercessão por nós nos céus sobre a sua volta sobre o seu reino sobre o seu domínio sobre o seu governo sobre a sua bondade sobre irmos após ti sairmos de fora do arraial e seguirmos você até a cruz e como Estevão que contemplou a tua face e então pode perdoar e então pode se ver livre pode se ver leve gera espírito de revelação neste lugar agora gera espírito de revelação da obra de Jesus do evangelho de Jesus da graça de Jesus do poder de Jesus do poder restaurador de Jesus pai envia o teu espírito santo neste lugar enche essa casa enche essa casa com teu espírito e ilumina os olhos dos nossos corações para contemplarmos a tua beleza o teu amor e para respondermos e amarmos uns aos outros crescemos em comunidade crescermos em serviço crescermos em abnegação em altruísmo e a partir disso desfrutar de alegria 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 como Paulo que estava preso eu pedi para que você interceda por alguém escolha escolha uma pessoa abraça essa pessoa e ore por ela ore com ela orem uns pelos outros cresçam em comunidade vamos lá vamos vamos exercitar esse princípio do reino de Deus vamos exercitar esse princípio do reino de Deus não fique sozinho pode se reunir com mais de dois de três mas orem uns pelos outros e a respeito de Deus não fique sozinho Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva Mas você não está sozinho diante do trono Existe uma multidão dos santos aperfeiçoados A assembleia solene de todos os santos De toda a história Nós não estamos sozinhos na sala do trono Nós não estamos sozinhos na sala do trono Nós estamos juntos diante dEle Juntos diante dEle Juntos diante dEle Juntos em admiração Juntos em abnegação Juntos E nós vemos a face de Jesus Uns aos outros Nós desfrutamos o amor de Jesus Uns com os outros Nós crescemos no amor de Jesus Uns com os outros Nós aprendemos a crescer no reino Desfrutar do reino Uns com os outros Nós adoramos uns com os outros Nós estamos na sala do trono Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua força Queremos Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Queremos Quero ver Tua força Tua força Me leva A sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua força Só quero ver Tua força Só quero, só quero ver você 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 Por essa razão Eu me ponho de joelhos Diante do Pai De quem toda a família Nos céus e na terra Recebe o nome Peço que Segundo a riqueza Da sua glória Conceda a vocês Que sejam fortalecidos Com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um E assim Pela fé Cristo habite no coração De vocês, estando Vocês enraizados E alicerçados em amor Isto para que? Presta atenção Com todos os santos Com todos Os santos Vocês possam Compreender qual é a largura Qual é o comprimento Qual é a altura E a profundidade E conhecer O amor de Cristo Que excede Que vai além Que sobrepuja Todo conhecimento Para que vocês Fiquem cheios De toda a plenitude De Deus Existe um nível Existe um nível Do amor de Deus Que você não vai receber No secreto Existe um nível Do amor de Deus Que você não vai receber No meio da adoração Existe um nível Existe um nível Do amor de Deus Que você nunca vai entender Ouvindo a palavra Apenas Existe um nível Do amor de Deus Que você só compreende A largura Que você só compreende A altura Que você só compreende A profundidade Junto Juntos com todos Os santos Para compreender Esse amor Que excede Que excede Todo entendimento Então Disponha-se E sirva Disponha-se E se doa Disponha-se E vá Até a cruz Com Cristo Ame E hoje Eu não quero fazer a pena Se você quiser Se arrepender Se você quiser Fazer um compromisso De Deus Vai fazer Na sua casa Tranca o seu quarto Coloque-se Diante de Deus Faça um compromisso Com Ele Depois vem aqui Viver Jesus Que essa Essa palavra Seja Selada No coração De cada um Espírito Santo Aplique Em cada coração De acordo com as necessidades De acordo com as necessidades Específicas Dessa palavra Que essa palavra Reverbere Durante a semana Essa palavra Seja alimento Para momentos De dificuldades Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero que você Eu quero que você pense Que você reflita Que você mastigue Isso Nós teremos O nosso misturo Aproveite E não vá embora Fique E Desfrute Mais um pouco De comunhão Estabeleça Amizades Cresça Uns com os outros Não se esqueça Da nossa Hashtag RM Burger Beleza? Vamos orar Para terminar Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Profundamente Cada um Aqui Pai Nós te agradecemos Por esse culto Nós te agradecemos Pela tua presença Nós te agradecemos Pela tua revelação Eu peço Que o Senhor Abençoe cada um Que o Senhor Dê uma semana Incrível Para cada um Que essa palavra Reverbere Nos corações Pai E que Que faça um som Que gere um movimento De amor E um movimento De restauração Pai Dos corações Das almas Das feridas Pai Em nome de Jesus Cristo Eu declaro cura Eu declaro bênção Eu declaro restauração Eu declaro a tua graça Sobre cada um Em nome de Jesus Cristo Eu declaro o poder Do Espírito Santo Para amar como Jesus E para amando Ser curado E ser pleno Eu declaro a tua palavra Sobre cada um Sobre cada coração Na sua volta Para casa Nos seus relacionamentos Familiares Nos seus relacionamentos Interpessoais No trabalho Na faculdade Com os vizinhos Na igreja Em nome de Jesus Cristo Nós declaramos um novo tempo De amor Um novo tempo de amor Um novo tempo de abundância Um novo tempo de consagração Um novo tempo de serviço Um novo tempo de renúncia De abnegação De altruísmo Nós declaramos em nome de Jesus Cristo Que ecoe também Até semana que vem Até semana que vem gente E aí Um novo tempo de resumo Legenda Adriana Zanotto